Abra o seu coração e receba a Palavra Viva Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Eu sou o Pastor Gilberto e quero te entregar a Palavra Viva E o nosso tema de hoje é Seleção Natural Em Gênesis, no capítulo de número 9, versos de 20 a 23, está escrito Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha Bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro de sua tenda Can, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora a seus dois irmãos Então Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros de ambos E, andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai sem que a vissem Queridos, aqui nós temos algo muito interessante para compartilhar Tinha acabado de acontecer o dilúvio, eles tinham acabado de sair da arca E agora nós temos alguns problemas acontecendo Noé plantou uma vinha, ele se embriagou O seu filho o ridicularizou pela sua nudez e contou aos seus irmãos Não honrando o seu pai E isso trouxe maldição sobre a vida de Cana E se você for lendo os capítulos posteriores Você vê que gradativamente os pecados vão se avolumando Por que isso é importante? Por que é interessante pensarmos sobre isso? Porque Deus provou com o dilúvio que seleção natural ou qualquer outra coisa dessa natureza Não funcionam, não fazem a menor diferença e não fazem o menor sentido Deus havia exterminado todos os homens, exceto a família de Noé Deus separou então um homem que era justo, bom Esse era Noé E os seus filhos e a sua família Oito pessoas entraram na arca E essas oito pessoas recomeçaram todo o processo de povoar a terra E não adiantou nada O pecado continuou a afligir a humanidade O que Deus nos prova com o dilúvio? É que não existe seleção natural para criar um povo melhor que será livre do pecado Porque todos os homens tiveram e tem problemas com o pecado que herdam dos nossos primeiros pais Adão e Eva A única solução para os nossos pecados é o Senhor Jesus Se confessarmos os nossos pecados Ele é fiel e justo para nos perdoar dos nossos pecados E Ele é aquele que foi à cruz para nos lavar dos nossos pecados Uma seleção natural para criar uma raça sem pecado não funcionaria Uma seleção natural para criarmos um povo superior Como alguns já propuseram na história Não funciona Não existe Somos todos iguais E uma coisa nos iguala A condição de pecado Que só pode ser vencida em Jesus Entenda que a sua condição de vida não tem a ver com a sua etnia Com a sua cor Com a sua procedência Com a sua condição econômica Tá? Não é isso que faz toda a diferença na sua vida O que faz toda a diferença nas nossas vidas É o nosso amado Senhor Jesus Aquele que nos dá a condição de vivermos de modo digno Nos perdoa os pecados E o pecado é o grande problema que nós temos Jesus é aquele que transforma a vida de um homem verdadeiramente Transforma de uma maneira tão radical Que a Bíblia chama isso de nascer de novo Jesus chamou isso de nascer de novo E disse isso a Nicodemos lá em João 3 Você precisa nascer de novo Nascer de novo é se render a Cristo Jesus Confiar só nele para a sua salvação E para todas as coisas da sua vida E entender que só ele pode nos salvar E nos transformar verdadeiramente Que Deus abençoe a sua vida E que Cristo Jesus seja verdadeiramente a solução para a sua vida Por quê? Porque seleções naturais e projetos humanos Não resolvem os maiores problemas da nossa vida Que o Senhor te abençoe então Vamos orar? É tempo de falar com o Senhor do Universo Pai querido, obrigado pela tua graça Pelo teu poder maravilhoso Que se derrama sobre as nossas vidas Nós pedimos a bênção do Senhor sobre nós Nós clamamos do Senhor A bênção do Senhor sobre nós E nós pedimos ao Senhor Que o Senhor de fato intervém em nossas vidas E em nossos corações Visita aquele que ainda não te conhece, Pai querido Que ele entenda que nenhum esforço humano É capaz de nos salvar e nos transformar Só o Senhor Jesus É capaz de transformar o homem verdadeiramente E só o Senhor é capaz de resolver O maior de todos os nossos problemas Que é o pecado A rebelião contra o Senhor Toma-nos nas tuas mãos E abençoa-nos Em nome de Jesus Amém Amém Que o Senhor Deus abençoe a sua vida E o seu coração De uma maneira muito poderosa E especial Que a palavra viva Transborde em seu coração Transborde em seu coração E aí